Fala meus amigos, bem-vindos a Simmer Labs, canal de aviação virtual. Estamos na Itália, ao norte da Itália, cidade de Bergamo, aeroporto de Bergamo, aeroporto grande. Estamos voando alguns trechos aí, né, com o Cessna 172, aeronave da Airfoil Labs na plataforma X-Plane 12. E vamos aproveitar porque essa jornada está terminando, né, aqui com o Cessna 172, em breve novas aeronaves aí no canal, tá legal? Bom, vamos lá, vamos falar aqui sobre o voo de hoje. Então tá aí o voo que a gente vai fazer. Tá, a bordo aí do Eco Índia Oscar Oscar Romeu, partindo de Bergamo, código Lima Índia Mike Eco para Lima Sierra Zulu Alpha. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Vocês estão vendo que eu estou saindo, então, dos aeroportos Lima Índia, né, e entrando aqui no aeroporto Lima Sierra a partir de agora. Isso significa que estamos deixando a Itália, estamos fazendo um voo agora para a Suíça. Então aqui, ao norte da Itália, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, aqui dá para ver o melhor, tá? Essa aqui é a nossa rota, esse aqui é o aeroporto que nós estamos, em Bergamo. Só relembrando aí para quem está acompanhando o canal, a gente estava aqui, ó, tá? Em Bousano, viemos para Trento, depois fizemos um voo VFR aqui passando pelo lago, por esses dois lagos aqui, que eu já não lembro o nome. E chegamos aqui no aeroporto de Bergamo. Bom, agora a gente vai para a cidade de Lozano, tá? Lozano é uma cidade que já fica no território suíço. Então aqui, ó, aqui dá para ver certinho, tá? É, aqui está a borda, então vocês conseguem ver aqui, ó, a borda, tá? Do território italiano com o território suíço, tá? Então tem uma região aqui, bem interessante, que a gente vai voar para lá. Nós vamos para a cidade de Lugano, na Suíça, que praticamente fica aqui na fronteira. Opa, fica na fronteira aqui. Pronto. A cidade que fica na fronteira aqui do norte da Itália com o sul da Suíça, tá? Então é um pedacinho aqui da Suíça que a gente vai acabar entrando aqui. Tanto que essa região é interessante, esse lago que tem aqui, é, bem próximo a uma das cabeceiras do aeroporto de Lugano, é o lado Lugano, é o Lago Lugano, tá? E aí é interessante porque de um lado do lago é a Itália, do outro lado do lago já é a Suíça, tá? Então é uma região bem bonita aí para a gente voar nessa manhã de domingo. Nós vamos fazer um voo VFR. Então nós vamos decolar aqui de Bérgamo. Vamos seguir aí na proa 282 por 23 milhas. Mais ou menos 15 minutos. Até a nossa referência visual vai ser esse aeroporto aqui. O aeroporto Alzabat-Brianza. Nós vamos passar sobre na vertical desse aeroporto. Na sequência, a gente vai ajustar a proa para 302 por 5 milhas, mais ou menos 3 minutos. Vamos passar em cima do aeroporto Como, tá? Vamos passar na vertical. E daí a gente vai já sobrevoar aqui o território suíço até esse marco visual, essa referência visual aqui, que é no Lago Lugano, né? Essa curva aqui, esse U aqui que faz lá no lago. Quando eu visualizar esse U, eu sei que eu estou na minha referência visual. Então, do meu ponto anterior até aqui, são mais 9 milhas, mais 5 minutos, mais ou menos. Um pouco mais, 5 minutos e meio. E aí aqui eu vou ingressar sobre o lago para fazer a aproximação lá no aeroporto de Lugano, tá? Então esse aí é basicamente a rota que eu vou fazer. Então, vai dar mais ou menos 23 minutos de voo. Nós vamos a 4 mil pés. Percorrendo uma distância aí de quase 40 milhas. Ah, não. Na verdade, aqui 40 milhas é porque aqui no Simbrief ele ficava fazendo uma outra rota maior, mais extensa, que eu vou acabar... Uma rota IFR, tá? Então aqui eu consigo ver certinho, ó. São 42 milhas. Não. No final deu parecido, né? Aqui tá dando 42,5. 42,7. Aqui tá dando 39. Não, então é isso mesmo. Achei que fosse outra rota, mas não é não, tá? Então 39 milhas. Dessa vez a gente vai com 3 passageiros a bordo. 54 quilos de combustível. Preciso botar mais um passageiro lá. E o peso... Tinha até dado uma olhada aqui. O tow é de 1101. Deixa eu ajustar isso aí. Eu não tinha reparado que eu tava com mais um passageiro. Então se eu tô com mais um passageiro... Deixa eu tirar um pouco de peso aqui desse passageiro, obviamente. Tá? E eu vou ter que tirar também. É... Vou ter que tirar peso aí das bagagens. Ó, 54 de combustível já tá. Eu tô com cento... Mil cento e vinte e quatro. Eu tenho que chegar a mil cento e um. Mil e cem. Tá? Mil e cem. Então... Tirando o peso dessa galera aqui. Vai lembrar que eu sempre considero aqui, né? O peso das pessoas aqui com bagagem, né? Então vamos lá. Eu vou colocar 80 quilos aqui. Ó, já tá quase chegando. Já chegou, na verdade, né? Mil e cem já chegou. Vou colocar um pouquinho mais. Oitenta e oito aqui. Mil e cem. Perfeito. Oitenta e nove. Pronto. Mil e cento e um. E aí eu aplico. Tá? Apliquei esse peso. Aí é legal que lá dentro da aeronave, ó. Já aparece o terceiro passageiro também, tá? É... Acho que é isso. Em relação a peso, ao voo em si. Sem muitas novidades. Bom, já mostrei o mapa aí. Né? Que a gente vai fazer. Meteorologia. Então... Bergamo operando VFR. Vinte e oito graus de temperatura. Quente. Vento 250,7. Então a nossa decolagem aí vai ser da pista 2.8. Isso é bom. Vai favorecer aí, inclusive. É... A gente decola e já bota pro direto ali. Qual que é a pro que a gente possa decolar? A gente é 282. Visibilidade. Mais que dez. Sem nuvens. Tem algumas nuvens a 4.500 pés. E o ajuste é um no zero, um no cinco, tá? Então vamos lá. Quem não viu ainda. Vai vir agora. Lembra aí, né? Vamos lá. Deixa eu colocar. Começar a ajustar aqui. Já o meu setup. Legal. Ó. Quem tiver curiosidade aí de saber quais equipamentos que eu uso, pessoal. Depois eu posso até fazer um... Um vídeo aí. Específico sobre isso, tá? Mas de maneira bem sintetizada. Eu uso um kit aqui. Da Trust Master. Tá? Não lembro exatamente qual que é o nome desse kit. Mas que é um kit que vem aí com... O Yolk. O Yolk vem também com o Churro. O Churro aqui, né? Com todos os equipamentos aqui. Vários botões, enfim. E os pedais. Tá? Isso aí eu considero o mínimo aí necessário pra você fazer uma boa simulação. E como vocês já viram no outro vídeo também, eu sempre preencho aqui um... Um flight card, tá? Um cartão aqui com as informações básicas aqui do voo. É... Depois eu alimento um database que eu tenho aqui. Além de, obviamente, todos os databases que já registram esses voos aqui. Volanta, etc e tal. Então, passageiros 3, vamos a 4.000, como eu falei. Vamos decolar aqui da pista 2.8 de Bergamo. Vai ser um voo VFR. É... Deixa eu pegar a informação meteorológica. Vento 250,7. Então, 250,7. Temperatura 28 graus. Ajuste... 1.0. 1 no 5. Vou pegar também informações de Lugano, ó. Lugano operando VFR. 29 graus. Vento 190,6. Mais que 10 km de visibilidade. Estamos com... Estamos com... Sem teto também, tá? Só algumas nuvens ali a 7.500 pés. Opa, desculpa. Vocês não estão vendo aí. Vou colocar aqui. Pronto. E o ajuste... 1 no 0,1 no 6. Então... 29 graus. Ajuste 1 no 0,1 no 6. Beleza. Beleza. Peguei as informações principais. Deixa eu anotar aqui também... As informações de peso, né? Então, eu normalmente anoto isso aqui, ó. Zero fuel weight. 1.053, 54 de combustível. E 1.101, que é o meu peso. E... Vou anotar também aqui as informações... É... Da rota. Então, decola. Vou direto pra Lima Índia, Lima Bravo. Lima Bravo. Depois, pra Lima Índia, Lima Yankee. Direto pra Lima Índia, Lima Yankee. E aí, a gente vai... Vou colocar a proa direto aqui de... Lima Sierra Zulu Alpha. Mas eu sei que eu não vou fazer essa proa, tá? Eu ainda vou... Voar por 9 milhas aqui pra poder... Novamente, como eu disse... Chegar nesse ponto aqui, que é uma referência visual... Pra eu poder fazer a entrada no Lago Lugano. Os... Minutagem, vamos dizer assim, né? Os minutos aqui que eu preciso seguir estão todos aqui. Então, é só isso que eu preciso. E... E o pouso em Lugano vai ser na pista 19, tá? Então, essa informação é importante. O pouso vai ser na 19. Se o pouso fosse na 01... Se o pouso fosse na 01, a gente ia fazer uma aproximação em cima do lago, tá? O pouso sendo na 19, a gente vai fazer a aproximação em cima do lago. Vamos passar na vertical do aeroporto. Vamos afastar e fazer uma curva, tá? Pra aproximação na 19. Aí vocês vão ver aí, um pouco mais pra frente aí, como que vai ser essa aproximação. Acho que é isso. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui... Esta visão. Vamos entrar aqui dentro da aeronave. Eu tô fazendo os últimos voos sem checklist, né? Então, vocês percebem que quando eu faço sem checklist, eu preciso usar itens de memória. E às vezes eu esqueço alguns, tá? Por exemplo, no último voo, eu esqueci de primar o motor pra dar partida. Então, é isso aí a importância do checklist aí na aviação. Como aqui é um... É... Mais um hobby. Então, eu me dou o luxo aí de... De repente... Opa! Saí da aeronave. Me dou o luxo de não usar o checklist. Tá? Não que isso não aconteça na vida real também. Tá? Muitos pilotos não usam. Mas o ideal é você seguir o checklist. Ou então... Fazer o procedimento que a gente chama de scan flow, né? E depois o read and do. Ou seja, primeiro eu faço o procedimento aqui. E depois eu realizo o checklist também. Bom, vamos lá. Então, estamos aqui a bordos. Tudo pronto. Deixa eu começar. Como que eu vou começar aqui? É... Normalmente no Cessna, eu vou fazer um procedimento de scan flow. Onde eu vou começar da direita, da esquerda, pra direita. Tá? Vou preparando a aeronave. E aí eu preciso descer aqui, na parte do pedestal aqui, pra configurar algumas coisas. Então, pra começar, eu vou acionar a minha bateria. Tá? Primeiro de tudo. É... Vou esperar o meu Primary Fly Display. Ele dá os indicadores aqui. Aqui eu vou verificar algumas coisas. Vou verificar indicador de pressão de óleo. Pressão de... É... Vácuo. Tá? Bomba de vácuo. E volts. Então, ele tá com todas as indicações. Beleza. Verifico também a quantidade de combustível nos tanques. E a quantidade de volts nas baterias aqui, no caso, na bateria principal. Ok? Feito isso, eu ligo os aviônicos. Tá? E aí, quando eu ligo os aviônicos, eu vou ouvir esse barulho. Vocês estão ouvindo aí. Que é o barulho das fãs dos aviônicos. Tá? Então, eu certifico que as fãs dos aviônicos estão funcionando. Olha que interessante. Imagina esses equipamentos todos que a aeronave tem aqui, pessoal. Esses dois displays. Tá? É... Tela de LCD. LED, não sei. E... Uma série de computadores que tem aí por trás. Pra poder processar todos os instrumentos. Isso aqui, do mesmo modo que o seu computador aí na sua casa, ele esquenta, ele aquece, né? Aqui na aeronave não é diferente. Então, do mesmo modo que você tem as fãs no seu PC ou na sua placa de vídeo pra poder extrair esse calor que fica ali, a aeronave também tem isso, tá? Dentro do painel dela aí. Então, o que a gente ouve aqui é se essas fãs estão funcionando. E aí, eu desligo os aviônicos. E as fãs param de funcionar, tá? Então, feito isso, desligo a bateria e testo aqui o sistema de emergência, o Standby Battery, tá? O certo é segurar aqui por 20 segundos até... E essa luz verde não pode apagar. Depois que eu faço isso, eu armo o sistema e espero novamente. Então, lembra que na aviação tudo é redundante, tá? Então, a gente tem um sistema elétrico principal, alimentado pela bateria principal e também pelo alternador. E temos um sistema de emergência, que é o sistema Standby. Então, é o que eu fiz agora. Eu acionei ele e aí eu verifico novamente, ó. Pressão de óleo, low volts, low vacuum e Standby Battery Annunciator Check, tá? Novamente, verifico a quantidade de combustível e agora a quantidade de volts da bateria de emergência. 24,5, então tem que estar acima de 24 para eu poder acionar a aeronave, tá? Então, os dois sistemas estão em funcionamento. Então, agora eu ligo a bateria principal, ligo a minha Beacon Light aqui para dizer aí que eu vou acionar. Boto a chave aqui no contato dos magnetos. Dando uma olhadinha aqui se os meus Flight Controls estão livres. E aí eu vou primar a aeronave para o acionamento. O que é primar a aeronave? Eu vou injetar combustível, tá? Nos cilindros para que eu possa dar partida no motor logo na sequência. Então, para isso, eu preciso acionar minha bomba de combustível, colocar a mistura rica em mais ou menos 3 segundos, corto a mistura, corto a bomba. Então, vamos lá. 1001, 1002, 1003. Motor primado. Agora sim, verifica se está livre a área aqui para a gente poder acionar. Então, área livre. Vamos lá, vamos acionar. Esquerdo, direito e esquerdo, ambos. Coloco aqui a minha manete de potência em 1 quarto mais ou menos. E vou girar o motor e vou colocar a mistura de combustível lentamente aqui. Vamos lá. Vamos lá. É, não foi, né? Por que não foi? Vamos verificar. Será que a gente não primou o motor corretamente? Vamos de novo? Manete em 1 quarto. Ok. Corto aqui. Vamos lá. O que aconteceu aí? Provavelmente, Provavelmente, algum problema aí para poder primar o motor. Agora eu já estou com 23.8 volts na bateria. Então, agora já ficou um pouco abaixo aí do que eu preciso para poder acionar. Aqui eu tenho uma visão nessa aeronave, que é essa visão de engines aqui. Deixa eu ver aqui. É, ele não primou corretamente o motor, né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Está vendo aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Eu tenho 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 aqui, ó. Basicamente, é, duas informações importantes. Esse aqui é o... O sparking plugs, ou seja, as velas de ignição. E aqui é o priming do motor. Quando eu faço esse procedimento que eu estou fazendo aqui, Eu preciso deixar o priming aqui dentro dessa faixa verde. Eu já sei o que foi, tá? Olha lá, eu acabei falando no começo do vídeo sobre o checklist, né? E está aqui o problema, ó. Então, esqueci de fazer o shoot-off valve aqui. Push in. Vou colocar também a seletora em ambos. Ok. Agora a gente vai conseguir. Mas vou ter que primar novamente. Então, vamos lá. Então. Manete de potência em 1 quarto. Fuel pump on. 1000 e 1, 1000 e 2, 1000 e 3. Agora vamos lá. Motor pegou. Vamos deixar ele aqui em... 1.100 RPM. Alternadores em 1 para poder... Suprir energia aí para as baterias e para os sistemas. E aviônicos em 1 também. Nave lights on. Dá uma olhada nos parâmetros dos motores. Do motor, né? Essa aqui é uma aeronave com um único motor. Então, a gente tem... Fuel flow ok. Pressão de óleo ok. Temperatura do óleo subindo. Bomba de vácuo na faixa verde. Quantidade de combustível ok. Amperímetro e voltímetro ok. Legal. Deixa eu mostrar para vocês aquela mesma visão. Isso aqui é muito legal. Nessa aeronave. Da Airfail Labs. Então, aqui vocês conseguem ver o funcionamento do motor. Ou melhor, dos cilindros do motor, né? Então, dá para ver os cilindros. O pistão dos cilindros funcionando. Dá para ver a injeção de combustível, né? Que está acontecendo pelas válvulas. Então, você vê que uma válvula abre. Injeta combustível. E a outra tira os gases. E as velas de ignição aqui. Você consegue ver todo o funcionamento do motor aqui. Consegue também ver ali o RPM do motor. O que mais? E aqui embaixo também, ó. O óleo, né? Então, a pressão, a quantidade de óleo, enfim. A gente consegue ver todo o funcionamento. Isso aqui é exclusivo, tá? Desta aeronave. Nem todas as aeronaves têm esse recurso. Mas que é bem interessante aí. Para quem gosta de acompanhar aí. Da parte mais mecânica da aviação. Bom, vamos lá. Enquanto a aeronave está aquecendo os motores aí. Eu vou colocar aqui a nossa rota. Então, após a decolagem aqui do aeroporto Lima Índia Mike Eco. A gente vai comproa de Lima Índia. Lima Índia Mike Eco. Ele não selecionou Vamos de novo Então, Lima Essa parte é meio chata mesmo, viu Lima, Índia Lima Bravo Pronto, agora sim Após, a gente vai pra Lima Índia Lima Yankee Acho que Yankee tá lá no final Pronto Não pegou? Tá difícil, hein Lima, Índia Lima Yankee Ah, ele não identificou Tá bom, sem problema Então, já que ele não identificou Vamos pra o final aqui, que é Lima Sierra Zulu Alfa, Lugano Aí ele identificou Tá É... Após a decolagem Já vou botar proa direta de Lima Índia Lima Bravo E é isso Tá Nossa rota tá Configurada aí É... Beleza, vamos vir aqui pro Primary Fly Display Deixar aqui com Mil RPM Empobrecer um pouco a mistura aqui Prontinho Então vamos lá Aqui no Primary Fly Display Deixa eu ver se eu vou usar algum auxílio VOR, alguma coisa assim Pra me orientar, tá Ó, eu acho que é importante eu usar Um auxílio pelo menos aqui Que é o VOR É... Sarono Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Durante toda a minha rota Pra vocês verem Eu vou passar próximo de alguns auxílios Mas esse auxílio É... Sarono Ele pode ser um balizador Não quer dizer que eu vou usar ele Não quer dizer que eu vou É... De alguma forma Me orientar a ele Mas ele pode ser Uma informação adicional pra mim, tá Então, 113.7 Eu vou ajustar aqui Então 113.70 E aí, se erra, Romeu, November Já tá marcado lá E o segundo Eu vou deixar Esse... Esse mesmo Indicador aqui, ó Que é o Trezo, tá Tango Zulu Oscar 1 no 7.27 Que ele já tá setado aqui Então Seis são os dois Principais Rádios auxílios aí Que eu vou Utilizar Heading Então vamos lembrar aí Que após a decolagem Eu preciso Ajustar a minha proa Para o Heading É... 282 Então vamos lá 282 Ajustado Altitude 4.000 pés Vamos ajustar aqui Minha altitude Para 4.000 pés Legal Ajuste de altímetro 1 no 0 1 no 5 Então já tá 1 no 0 1 no 5 E rádios A gente não tá usando Comunicação Tô voando totalmente Offline Então não vou me preocupar Com rádios, tá Venho aqui embaixo Vou configurar aqui No meu PFD É... O Bearing 1 Para O Nave 1, né Que é Sierra O meu November Já tá me dando Inclusive ali A distância Deste Aeroporto E vou configurar O Bearing 2 Aqui O Tango Zulu Oscar Também já vai dar A distância aqui De 10 milhas É... Beleza Código transponder 2000 A gente vai voar VFR Com certeza mesmo VFR Estando numa região Operar... É... Controlada O controlador Me passaria um código Transponder Eu poderia entrar Com esse código Aí Por enquanto Vamos ao 2000 Mesmo Vou colocar ele Em Standby Alertas Nenhum alerta E... Acho que é isso Tá Tem aqui Aeroportos Próximos Enfim Tá tudo Configurado Aqui O horário local A gente acionou Aí mais ou menos Aos 15 e 8 Vamos ver que hora Que eu vou decolar E pessoal Tá tudo certo Aqui Vamos dar mais uma olhadinha Nos parâmetros Dos motor... Do motor, né Não sei por que Que eu tô falando Dos motores Então RPM Em 1040 É... Pressão de óleo Temperatura Ok Bomba de vácuo Ok Quantidade de combustível Ok Amperímetro Voltímetro Ok Então Tudo pronto Aí pra Nossa decolagem Tá Pra nosso táxi Inicialmente Então pra o táxi O que eu vou fazer Iniciar aqui Luzes De táxi Pitohit Vamos manter Desligado Por enquanto Deixa eu já ligar Aqui A entrada de ar Da cabine Dá mais uma verificada Aqui nos Flight controls Baixar um dente De flap Tudo certo Vamos dar uma olhada Também É... Pra onde vai A gente vai Taxiar aqui Então ó Aqui já tá Nossa aeronave Então o objetivo É a gente Taxiar Pela Taxway Whisky Vamos ingressar Na pista A pista A pista é meio longa Aqui Tô pensando em fazer O seguinte Vou ingressar Na Whisky Depois Na Foxtrot Vou cruzar A pista Na Charlie Vou taxiar Pela Tango Até a Bravo E aí E aí eu ingresso Na pista Aqui na Bravo Tá Então vamos lá Eu já conheço Mais ou menos O aeroporto Aqui Não deve ter Muitas Novidades Aí nesse Taxi Não Solto os freios Friios Liberados Friios Amém. 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 Muito bem, cruzamos a pista. Então lembrando aí, sempre antes de cruzar a pista, pedir autorização da torre. Vocês viram aí que eu acionei as luzes, né? Tanto os troubolites quanto os landing lights. Cruzei a pista e apaguei as luzes. Amém. 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 Metrômetro OK e combustível suficiente Moto botou em idle E aqui ta tudo pronto ai pra gente poder Começar a nossa decolagem, tá? Então vamo lá Transponder agora em out Vamos até o... O ponto de espera Da pista ... ... ... ... A gente vai colocando aqui Um pouco de pedal É isso ai Pista 10 Agora sim Landing lights on Strobo lights on Vamos ver qual que é o horário aqui da nossa decolagem 15h25 Vambora Mistura rica Mistura rica A CIDADE NO BRASIL Motores na faixa verde 60 nós Flaps up A CIDADE NO BRASIL Frapurro E aí E aí E aí Autopilot on Landing lights off Tá abafado aqui no No motor Disparando o cronômetro aqui Então vale lembrar aí que a gente vai voar por Um total de Quinze minutos Inicialmente Até Aosat Aosat Brianza Esse é o primeiro Marco aí do nosso voo E aí 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 Então é isso aí 3 mil pés Tô chegando aí Tô chegando aí a 4 mil Tá um pouco diferente o Tempo hoje né Ontem tava mais tranquilo Vou Hoje tá um pouco balançado aí E aí E aí E aí E aí Pode ser que quando eu chegar aqui Mais ou menos a 4 mil Ele dá uma Acalmada Vamos ver Vamos ver Começar já a reduzir Potência aqui pra 2,350 E aí Reduzo um pouco mais agora pra 2,300 Legal Passou 4 minutos Lembrando que a gente vai voar por 15 Até o nosso primeiro Nosso primeiro marco visual aí Nosso primeiro fixo né Que a gente tem que visualizar aí o aeroporto Ao Zatibrianza Até lá Tudo normal Deu uma disparada aqui de novo no RPM Deu uma disparada aqui de novo no RPM Deixa eu ajustar 2,300 2,300 Beleza Só que ainda Só que ainda estou consumindo 10 galões por hora Porque Não Ajustei a minha mistura Vou ajustar a minha mistura agora Então vamos lá Pra ajuste de mistura Eu vou empobrecendo a mistura Até achar o pico Ó O pico está aqui ó 2,300 2,330 Então tá Agora eu vou empobrecendo até 2,300 Pronto 8 galões por hora Pronto 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 Então beleza, a minha direita aqui A gente já consegue ver o Lago Garlatê Passando por ele aqui Tem algumas cidadezinhas Ao redor desse lago Entre elas Cortê Vercurago Micirano Leco Enfim E um pouco mais a frente aqui Ver se consigo ver já também É isso aí Aqui Esses dois lagos menores aqui É o Lago de Anone Lago de Anone E ali pra frente Aquele mais a frente ali É o Lago Pusciano Bacana a região aqui Pessoal Lá o fundo É os Alpes Suíços Tá E aqui pra trás Os Alpes Italianos Estão chegando aqui A nove minutos e meio Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou ter Contato visual aqui Com O aeroporto Acho que ele tá um pouco mais a frente Ali O aeroporto É o Lago de Anone O aeroporto O aeroporto Proto O aeroporto É o A Vive O aeroporto O aeroporto O aeroporto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto